Música Voltamos com o especial TV Cidade na Batida do Samba Desfile das Escolas de Samba de Joaçaba 2013 Agora você vai curtir tudo o que rolou no desfile da Unidos do Herval Ela que vem com o enredo Alquimia Curativa, a Bula para a Vida Com 15 alas e 4 carros Estão distribuídos na Escola de Samba 1.200 componentes Acompanhe então os melhores momentos do desfile da Unidos do Herval Com todo respeito, Unidos do Herval Escola do meu coração de vocês também Segura o marimba, caramba! Era um sorriso bem doce, uma gotinha de amor Ver a criança vivendo no mundo sem dor A Unidos do Herval É Bamba! Somos doutores do Samba Quero um sorriso bem doce, uma gotinha de amor Ver a criança vivendo no mundo sem dor É Bamba! A Unidos do Herval É Bamba! Eu te disse, eu te disse, somos doutores do Samba No meio, no meio da floresta Numa noite de voar Voar, arara encantada, tem onça pintada, moreno Tribos, tribos, tribos Tribos de bravos guerreiros Quervas espalhadas pelo chão O Pajé! O Pajé tem a missão De proteger essa nação Pega o pote, traz a cunha Com as folhas dessa infusão Tem a ruga, folha de guiné Penseiteira para quem tem fé A garrafada, essa mistura Ela vai ajudar na cura Tem a ruga, folha de guiné Penseiteira para quem tem fé A garrafada, essa mistura Ela vai ajudar na cura O mundo verde, imenso e interno O povo, abençoado O povo e a alma, longe do ator Novas matizes Novas matizes de folhas O homem O homem em adoração É milenar A sua história Na cordilheira futura Daí o que vocês dizem O vento do céu e da lua Meus esnegros vierem ser E a natureza É natureza Tem o poder de curar Eu quero um sorriso bem doce Uma gotinha de amor Ver a criança vivendo No mundo sem cloro A unidos do herbal Eu te disse, eu te disse Somos doutores do samba Eu quero um sorriso bem doce Uma gotinha de amor Ver a criança vivendo E eu também No mundo sem cloro A unidos do herbal Eu quero um sorriso bem doce Somos doutores do samba No meio No meio da floresta Uma noite de voar Mesta linda Voa a arara encantada Tem moça picada Morando por lá Meu presidente Sérgio Trigo de bravos guerreiros Pervas espalhadas pelo chão Meu carvão parece sucesso O pagé Tem a missão Carvão lindo Te proteger Essa nação Te vai Pega o pó de trás A cunha Com a coisa Tem a ruda Tem a ruda Folha de vingar Minha espanhada Gira Faz a festa Agastada Essa mistura Sim Ela vai ajudar Na cunha Tem a ruda Tem a ruda Folha de vingar Minha harmonia Pensei Gira Para quem quiser A garrafada Nessa mistura Sim Ela vai ajudar Na cunha Mundo verde Mundo verde Imensível O povo O povo Abençoado O corpo E a alma Longe da dor Novas matizes Novas matizes De flor O homem Em adoração É milha E vontade de cantar Na cordilheira futura O reino O reino do céu Está boa Deuses negros Vieram ensinar Minha bateria A natureza E fonte de curar É um sorriso bem doce Uma gotinha de amor Ver a criança vivendo No mundo sem ti Se eu te disse Amigos do Equal É assim que tem que ser Somos doutores do céu É um sorriso bem doce Minha gotinha de amor Ver a criança vivendo No mundo sem ti Amigos do Equal É um sorriso bem doce Uma gotinha de amor Ver a criança vivendo No mundo sem ti Amigos do Equal É um sorriso bem doce Uma gotinha de amor Ver a criança vivendo No mundo sem ti Amigos do Equal É um sorriso bem doce Somos doutores do samba Quero um sorriso bem doce Uma gotinha de amor Ver a criança vivendo No mundo sem ti Amigos do Equal É um sorriso bem doce Eu te disse Eu te disse Somos doutores do samba No meio No meio da floresta Numa noite de voar Voar arara encantada Tem onça pintada Morena no portal Tribos 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 de bravos guerreiros Quervas espalhadas pelo chão O Pajé O Pajé tem a missão De proteger essa nação Pega o potes Traz a agulha Com as folhas dessa infusão Tem arruga Folha de guiné Pensei 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 Longe da dor, novas matizes de cor O homem, quem adora céu, é milenar A sua história, na cordilheira futura O reino do céu e da lua, que os negros vieram ensinar E a natureza, tem o poder de curar Eu quero um sorriso, uma gotinha de amor Ver a criança vivendo, no mundo sem dor A unidos do herbal, é boa Eu te disse, eu te disse, somos doutores do samba Eu quero um sorriso bem doce, uma gotinha de amor Ver a criança vivendo, no mundo sem dor A unidos do herbal, é boa Somos doutores do samba No meio, no meio da floresta Uma noite de luar Voa a arara encantada, tem onça pintada morando por lá Meu presidente Sérgio Limbo de bravos guerreiros, pernas espalhadas pelo chão O pagé tem a missão de proteger essa nação O pego pode trazer a cunha Com a cor que essa infusão Tem a ruda Tem a ruda Vou lhe adivinhar Minha espanhada Gira Gira Faz a festa Agarrafada Essa mistura Sim Ela vai ajudar na cura Tem a ruda Tem a ruda Vou lhe adivinhar Minha harmonia Tem a ruda 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 Agarrafada Essa mistura Sim Ela vai ajudar na cura Mundo verde Mundo verde Imense dela O povo O povo Abençoado Corpo Gente O povo E a alma Longe da dor Novas matizes Novas matizes De flor O homem Em adoração É militar A sua história Na cordilheira futura O reino do sul Está boa Deuses negros Vieram ensinar Nem a bateria A natureza Em fonte Dá o chão Dá o chão É um sorriso bem doce Uma gotinha de amor Ver a criança vivendo No mundo sem dor Unidos do equal É assim que tem que ser Somos doutores do samba Quero um sorriso bem doce Uma gotinha de amor Ver a criança vivendo No mundo sem dor Unidos do equal É assim que tem que ser Somos doutores do samba Quero um sorriso bem doce Uma gotinha de amor Ver a criança vivendo No mundo sem dor Unidos do equal Somos doutores do samba Quero um sorriso bem doce Uma gotinha de amor Ver a criança vivendo No mundo sem dor Unidos do atual Somos doutores do samba Quero um sorriso bem doce Uma gotinha de amor Ver a criança vivendo No mundo sem dor Unidos do atual Eu te disse, eu te disse Somos doutores do samba No meio, no meio da floresta Numa noite de voar Voar, arara encantada Tem onça pintada, moreno Tribos, tribos Tribo de bravos guerreiros Quervas espalhadas pelo chão O Pajé tem a missão De proteger essa nação Pega o poto e traz a agulha Com as bolhas dessa infusão Tem arruga, folha de guiné Pense inteira para quem tem fé A garrafada, essa mistura Ela vai ajudar na cura Tem arruga, folha de guiné Tem arruga, folha de guiné Pense inteira para quem tem fé É milenar a sua história É milenar a sua história Na cordilheira futura E eu também No mundo sem dó A Unidos do Erval É a pressão Somos doutores do samba No meio, no meio da floresta Uma noite de voar Estamos aqui com o presidente Sérgio Qual a sua avaliação agora No finalzinho aqui Do desfile da Unidos do Erval A avaliação é o melhor possível É um desfile maravilhoso O colorido desse brilhante A escola entrou todinha agora na avenida Aproximadamente mil e duzentos integrantes Esse colorido maravilhoso Agora esperar não fazer nenhum errinho E daí a coisa é fantástica Quantos anos já De casal, de mestrado e porta bandeira? Eu acho que vão fazer 15 anos esse ano, né? 15 Cada ano um melhor do que o outro? Acho que sim A gente sempre vai progredindo, né? Cada ano a gente vai pegando mais experiência Qual a palavra pro pessoal da Unidos hoje? Acho que é garra, energia Acho que tá todo mundo muito bem Especial TV Cidade na batida do samba Desfile das escolas de samba 2013 Aqui da cidade de Joaçaba A TV Cidade acompanhando cada um dos desfiles E você acabou de curtir o desfile da Unidos do Erval A próxima escola vira avenida É a Verde e Branco A aliança que você acompanha no próximo bloco Não sai daí Tchau, 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 tchau Obrigado.